Fala pessoal, está começando mais um ICF Fingerboarding Se você é novo, está chegando agora no canal Prazer Fernando, e também já peço para você aqui embaixo no tozinho vermelho Se inscrever, se inscrever rapidinho É de graça, é só clicar no tozinho vermelho, se inscrever Ativa o sininho também para você estar recebendo as notificações Amizando quando tem vídeo novo aqui no canal E é isso aí pessoal, vamos direto logo para o assunto aqui Sem mais delongas E hoje pessoal, é dia de sorteio Como vocês já viram no título aqui em cima ou aqui embaixo Vocês veem por causa do título E finalmente, até que fim Graças a Deus, chegou o grande dia do sorteio pessoal Outro recadinho também pessoal Para aqueles que não ganhar, não fique triste Se você não ganhar esse Fingerboard, não fique triste Continua aí assistindo os vídeos do canal Deixando o like, compartilhando Porque quando chegar a 30k Isso mesmo, quando chegar a 30k Eu vou fazer outro sorteio aqui Não sei se vou fazer Fingerboard completo Se eu vou fazer rampa Mas sorteio vai ter quando chegar a 30k Então se você não ganhar esse Fingerboard completo Não fique triste, porque mais para frente vai ter mais sorteio Fica tranquilo Ah, outra coisa também Vai lá no meu Instagram, que vai estar embaixo na descrição aqui Vai estar um link no meu Instagram Você clica lá, vai ser direcionado Se você não tiver meu Instagram, você cria lá rapidinho E segue eu lá no meu Instagram Porque eu vou fazer sorteio lá também Então, se você não ganhou aqui Vai lá para o meu Instagram Fica de olho, porque qualquer hora lá eu estou fazendo sorteio E continua aqui de olho no canal também Porque em breve vai ter mais sorteio E peça para os seus amigos se inscreverem no canal Para poder chegar mais rápido Os 30k para fazer outro sorteio aí Para você, beleza pessoal? Então é isso aí, Ricardinho dado Boa sorte para todos E vamos lá Vamos para a explicação agora Como vai funcionar esse sorteio Então é o seguinte pessoal O sorteio vai funcionar assim Eu vou para o meu computador Ok? Não vai ser eu que vou escolher Vai ser o computador lá Vai escolher 25 pessoas Eu vou filmar para vocês Para ficar tranquilo Eu vou filmar lá o computador Uma ferramenta que eu baixei lá No meu computador Vai me dar 25 pessoas, ok? E essa 25 pessoas Eu vou pegar Colocar no potinho Vou misturar Depois eu vou tirar 5 Aí dessas 5 Eu vou colocar no potinho novamente Vou misturar E vou tirar 1 E esse 1 vai ser o ganhador, beleza? Ah, um detalhe muito importante Que eu já ia esquecendo de falar As 25 pessoas ali Que o computador vai dar para mim Fazer o sorteio Que eu vou misturar depois É o seguinte Se não tiver no comentário Dessa pessoa MCF Springboard Sorteia Já vou nem Nem vou anotar no papel Eu vou já pular para outra pessoa Até completar as 25 Ok? Espero que você esteja entendido E vamos logo Vamos começar logo o sorteio Porque eu estou curioso Para saber quem vai ser o ganhador Então vamos lá Bom pessoal Já estamos aqui na tela No meu computador Beleza? E o vídeo pessoal Que eu vou estar pegando Para fazer o sorteio Vai ser esse aqui Como participar do sorteio Confira Foi nesse vídeo aqui Que eu pedi para vocês Colocar nos comentários MCF Springboard Sorteia Ok? Então as 25 pessoas Que eu vou escolher Vai ser Daqui desse vídeo Beleza? Na verdade Quem vai escolher Não é eu Essa ferramenta aqui Essa ferramenta aqui TubeBuddy Se eu não me engano Acho que é assim o nome dela Eu baixei essa ferramenta Aí Olha que legal Pessoal Você vem aqui Clica aqui E vai aparecer aqui Várias opções Aí tem várias opções Cartões Tela fina Vídeo SEO Promover Cronograma E diversos Aí eu vou aqui Em diversos E vou escolher a opção Escolher um vencedor Na verdade Quem vai escolher É essa ferramenta Que eu abaixei Então eu vou clicar aqui Escolher um vencedor Aí eu venho aqui Aí vai abrir Essa janelinha aqui Que vocês estão vendo Escolha um vencedor Aí eu vou clicar aqui Escolha um vencedor E vai aparecer um de vocês E no comentário Tem que estar MCF Springboard Sorteia Beleza? Então vamos pro primeiro aqui Eu vou clicar aqui E ele vai me dar Uma pessoa Vamos ver Pronto pessoal Aqui apareceu Alan Diego dos Santos Só que infelizmente pessoal Ele colocou aqui Nos comentários Legal demais Só que ele esqueceu De colocar MCF Springboard Sorteia Eu acho que ele não Preçou atenção no vídeo Que eu tinha falado Mas infelizmente Como eu tinha avisado Se não colocasse MCF Springboard Sorteia Não ia participar do sorteio Então deixei pro próximo Vou tentar ser o mais rápido Possível aqui Pro vídeo não ficar muito grande Beleza? Então escolhi outro Pronto aqui pessoal Caracol Cretino Ele colocou MCF Springboard Sorteia Então tá aí O primeiro Dos 25 Ok? Falta mais 24 Vou anotar aqui no meu caderno Depois eu mostro pra vocês Anotado no caderno Deixa eu anotar aqui rapidinho Caminho Um Um Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom pessoal, já escolhi cinco e desses cinco aqui vai sair o ganhador, beleza? Então, deixa eu falar os nomes desses cinco aqui que saiu. O primeiro foi Joabe, tá aqui dentro. Ação, jogar. Deixa eu dobrar e colocar aqui dentro também. Outro aqui. E por último, caracol cretino, pessoal. E o ganhador, pessoal, vamos aqui, vamos abrir. Quem será que é o ganhador? Deixa eu ver primeiro aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Já sei qual que é, pessoal. E o ganhador foi, 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 foi. Canal Ação Jogar. Beleza, pessoal? Foi o Canal Ação Jogar. Bom, pessoal, vocês viram aí que já saiu o ganhador. E antes da parabéns pro ganhador, eu queria avisar aí você que não ganhou. Não fique triste, não fique triste. Porque vai ter sorteio aqui em breve. Quando chegar a 30k. Ou melhor, me segue no meu Instagram. Vai estar aí embaixo na descrição. Você me segue lá porque eu vou fazer sorteio também no meu Instagram. Lá embaixo na descrição tá o link. É só clicar aí no link e você vai ser direcionado lá pro Instagram. Aí você me segue e em breve terá sorteio lá também, ok? Não fique triste porque vai ter sorteio lá e vai ter sorteio aqui no canal em breve. Então, continua acompanhando o canal, deixando um like. Pede o seu amigo se inscrever pra chegar mais rápido a 30k. Pra gente fazer logo esse sorteio de 30k. E pra aqueles que falam que não tem sorte com sorteio, mas quer adquirir um Finboard igual a esse. Faz o seguinte. Melo em transcrição. Clica aí e você vai ser direcionado lá pro site da PinStore. Você pode comprar o seu completo ou você pode montar do seu jeito. Então, tá aí o recadinho. Melo em transcrição. Vai lá, confira, dá uma olhada. Vê o tipo e preço do Finboard que tem lá. E adquira o seu mais rápido porque é muito top. E é da hora esse skate aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E parabéns aí o canal Ação Jogar. Que foi o ganhador do Finboard completo. Peço pra você entrar em contato comigo no meu e-mail. Que vai estar lá embaixo na descrição. E lá eu vou pedir todos os dados pra eu estar enviando. Beleza? E também já aproveito pra avisar se ele não entrar em contato comigo em uma semana. Vou dar um prazo de uma semana pra ele entrar em contato comigo. Caso ele não entre em contato comigo, eu vou sortear outra pessoa, outro ganhador. Então é isso aí, recadinho dado para o ganhador. E vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e fui!